Mas eu vou começar o nosso programa com uma sugestão vinda pela nossa central de atendimento ao telespectador. Quero aproveitar para agradecer muito as pessoas que escrevem para a gente lá e que sugerem nomes para a gente conhecer. E uma dessas pessoas, o Fernando dos Anjos, ele é de Campinas, ele diz assim, convida a Catherine para ir aí no programa e conversa com ela. Então, por favor, Catherine, vem até aqui para a gente conversar. A Catherine é de Anápolis, Goiás. Tudo bem. Bem-vinda. A Catherine nasceu com uma má formação genética, que você nasceu já sem os braços, né, Catherine? E é impressionante o que ela desenvolveu de habilidade e de não limitação, apesar de as pessoas de início poderem imaginar que você tivesse algum tipo de dificuldade. A gente vai mostrar aqui um trechinho da história dela, narrada pelo meu parceiro Manuel Soares, porque aí a gente então depois conversa. Vamos ver. O que para muitos pode parecer surpreendente, para a Catherine não passa de uma rotina. Ela nasceu sem os braços. E como os pais nunca disseram que ela não podia fazer isso ou aquilo, Catherine ignorou as dificuldades, foi lá e fez. Como tantos adolescentes, começou a trabalhar aos 15 anos. Agora, aos 29, continua correndo atrás dos seus sonhos. Estuda direito e no ano que vem quer se tornar advogada. Ela é uma daquelas que não tem medo de se arriscar e nem de errar. No começo eu errava bastante. Prefere abrir caminho encarnando um sorrisão para a vida. Foi assim que ela encantou o seu grande amor, o Luiz com quem namora há 5 anos. Desde cedo, Catherine teve que lidar com obstáculos práticos e até com o preconceito. O preconceito é problema dele, né, as pessoas. E a grande lição que ela quer passar agora é que não importa o jeito como a gente percorre o caminho. O importante é saber que tentando, todo mundo pode chegar lá. Catherine, é muito impressionante. Ela posta os vídeos dela na internet porque ela sabe que realmente é muito impressionante a habilidade que você desenvolveu. Sim. Como é que foi a questão dos seus pais? Ali a gente diz assim, ah, eles nunca disseram que você não podia. Mas você ia tentando e provavelmente não era de primeira que você conseguia, né? Não, não era mesmo. Desde pequena eu aprendi a fazer as coisas. E assim, claro, a gente tem uma limitação. A gente vê as pessoas fazendo com a mão e a gente pensa, nossa, como eu vou fazer? Logo eu falei, é com o pé? E aí você aprende a fazer diariamente as coisas. É muito natural, Catherine. Para mim é muito natural. É completamente natural porque foi a forma como você aprendeu a fazer. Eu até fiquei curiosa, logo que ela chegou, eu queria olhar se ela estava de sapato. Porque no dia a dia, me parece que você tem que estar sem ele. Porque você é exatamente todo o tempo. Já tirou toda hora, Fátima. Já tirou. Eu olhei para ela, a gente estava sem sapato. É saltão. É saltão e aí mania de gesticular, assim como vocês fazem, com as mãos, né? Eu não tenho isso também. E essa acompanha o bebê da fala. Sim, acompanha a fala. E aí eu me vejo presa, né? Quando eu estou com a calçada. Mas sempre calçada e tirando toda hora. É assim. Já acostumei. O que você acha, assim, que primeiro que você conseguiu fazer, provavelmente escrever quando criança, foi uma habilidade que você... Mamar. Usar mamadeira. Usar mamadeira. É, minha mãe conta até hoje que eu via minha irmã mamando, né? Usando a mamadeira. E eu pegava com o pé e eu ia assim, eu falei, gente, eu dou conta de fazer as coisas. E assim eu aprendi a fazer todas as coisas com os pés. Você cozinha. Cozinha. É uma área... Quebrar o ovo, eu achei uma coisa... Isso aí sumindo é impressionante. Impressionante. A habilidade mágica. Olha só. Ela faz o pudim... A Elisângela... Ela faz o pudim e depois ela desenforma. Desenformar o pudim é uma coisa que requer uma certa... Tem uma habilidade extrema. É, várias tentativas, várias tentativas. E até que acertei uma. O importante é não desistir, Fátima. É, não. E hoje a receita é maravilhosa. Faço tranquilo, uso as facas, tesouras, estiletes, o que precisar. O que foi mais difícil pra você no início? Qual que foi o maior desafio com os pés? Sabe que eu não sei te falar qual o maior desafio? Porque eu sempre fui de tentar tudo mesmo. De ver e falar, não, eu consigo também. Gente, há um mundo inteiro de possibilidades pra gente conseguir fazer as coisas e tentar e descobrir novas formas de fazer. Então, eu nunca parei pra pensar, nossa, o que é que eu não consigo fazer? O que é que eu vou ter tanta dificuldade assim? Acho que não é tanta dificuldade. É a vontade de fazer. É, porque a questão, por exemplo, ela mostrando ali ela fazer a unha, é, imagino que várias vezes você deva ter tentado ali, porque ela usa o alicate, ela contila a unha. Sim, é afiado, é perigoso se cortar, mas eu mesma aqui, ó, eu mesmo faço as minhas unhas. Tá perfeito, gente. Tá perfeito, né? Pode mostrar de perto, pode mostrar com HD, com 4K, pode mostrar de perto que não tem problema nenhum. Com toda a tecnologia. Sim, eu faço, eu pinto minhas unhas, eu faço a minha maquiagem, né? Não hoje, porque as meninas fizeram uma super produção, mas eu faço tudo. Cabelo, colocar os brincos, vestir roupa, tarefas diárias. A tarraxinha. Hoje eu não coloquei, né? E é, hoje ela tá... Hoje eu vim sem. E hoje você tá de colar. Colar, né? Vim de colar. Uma coisa que eu tô percebendo nela é a alegria que ela tem. E isso é um exemplo, né? Que a gente acorda, às vezes a gente acorda com vontade de fazer nada e preguiça também. Mas a maior força sua não estão nos braços, estão na mente. A sua mente, ela é forte. Ela é positiva. Obrigada. Seus dois braços estão aqui na mente. Estão aí. Eu costumo gravar canções, costumo gravar músicas que possam levantar a pessoa. Então, tem um mantra que eu queria que você, a partir de hoje, eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir. Porque eu vou conseguir, eu vou conseguir e eu vou conseguir. É um bom exercício pra todo mundo, né? Isso mesmo, Fátima. E eu tento mostrar isso. Tento mostrar isso no meu canal no YouTube que eu tenho. E é gratificante receber milhões de mensagens de pessoas que ou ficaram com alguma deficiência durante, ao longo da vida. Ao longo da vida. Ou como a minha que é congênita. E você recebe, eu recebo mensagens de pessoas agradecendo, falando, nossa, seus vídeos acabam que me inspiram também. Porque eu não sabia que era possível andar de bicicleta, por exemplo. Sim. E é possível. Você foi descobrindo, foi encontrando um jeito de fazer. Sim, foi encontrando um jeito de fazer. Agora, e no período escolar? Ah, sim. A bicicleta é impressionante. Não é? Olha. É, eu aprendi a andar na cidadezinha de Jornápolis, aprendi a andar quando eu era menina. E lá eu corria pra rua, pra todo quanto é lado de bicicleta. E seus pais não falaram? É, é isso. A sua mãe não ficava pra rua. Não, eu fui passar as férias na casa da minha madrinha, né? Fui passar as férias lá e lá eu aprendi a andar. E eu falei, gente, voltei pra casa sabendo andar de bicicleta. E sua mãe? Sim. Ah, minha mãe fica preocupada, claro, de me machucar, mas a família, Fátima, tem um papel muito importante na criação da pessoa com deficiência. A família jamais pode criar a pessoa com deficiência dentro de uma bolha, com medo dela se machucar, dela se frustrar com as dificuldades. E graças a Deus, meus pais, minhas tias, minhas famílias, né? Minha família, quer dizer, eles me criaram de uma forma extraordinária. Não, você vai lá, atenta, consegue. Me deu aquele espaço pra descobrir coisas novas. Maravilhoso. E isso pra mim é o mais importante. Porque infelizmente eu conheço pessoas que os pais ficam em cima e não deixam dar um passo sem a supervisão. E isso é muito ruim. Isso sim é limitador, né? Isso é limitação. Eu sou esse pai, eu tenho medo, assim, meu filho vai lá pra casa, filho, a piscina eu fico... Não cai não, não vai cair não. O Nélio levou a filha dele, o meu maestro levou a filha dele e a Lavínia lá, e eu fico preocupado. Então, assim, a gente é natural disso. Então, essa sua força é de verdade, é um exemplo pra gente se desprender também. Deixa aí, vamos embora. Caiu, levanta, entendeu? Faz parte, faz diácio. Caiu, levanta. Eu tava falando da época da escola, porque escola é um período quando você tem o primeiro contato com o mundo. Quando você sai dessa família bacana, que te propõe oportunidades, te deixa fazer o que você quer, e você vai pra um grupo onde você vai receber olhares de pessoas que você até então não conhecia. Com certeza. Teve esse momento pra você também? Sim, teve esse momento da inserção na escola. Houve também momentos infelizes na escola, não querer fazer a matrícula, porque julgou, né, que não estava preparada pra receber uma pessoa com deficiência como se fosse algo de outro mundo. Mas eu estudei na escola muito boa, e lá eu tive muitas oportunidades, me trataram com respeito, com igualdade com os coleguinhas. Claro que tem criança que vê e aponta o dedo e fala, nossa mãe, ah, menina, sim. E isso é constrangedor, mas não é culpa da criança, eu sempre falo. Vem da criação, né? Eu vi até crianças aqui no auditório e nenhum apontou o dedo, nenhum. Falou assim, não, 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 não. Eu quero constranger, eu, isso é muito importante, significa que os pais estão ali cuidando, orientando. Ó, meu filho, existem pessoas diferentes, a gente não pode apontar, porque infelizmente as crianças fazem mesmo. Você tinha que trabalhar em TV, você fala muito bem. Só me contrar. Fala bem, se expressa bem, TV de novo. Ela já tem vídeo, ela faz vídeos dela. Estou disponível. Aí, pronto. Olha só, estou olhando uma pessoa com o olho ali muito coruja para você. Ah, o Luiz, meu noivo. Ele está o tempo todo. Eu acho que também você em nenhum momento olhou para a Cátria e pensou em algum tipo de deficiência, entre aspas, né? Você nunca viu essa diferença. Não, nunca vi, não. Assim, desde a primeira vez que eu olhei para ela, meu olhar para ela é diferente. Assim, não é que a deficiência dela. A pessoa guerreira, batalhadora, uma pessoa maravilhosa. Eu amo ela de paixão. Ai, que lindo. Muito bem, bom. É, nós estamos noidos, ó. Olha que graça, ela usa a aliança no pé. Ah, está aí a aliança. Olha, a aliança... Pois é, o Luiz me pediu em casamento, já tem um ano, e estou noivo. Vocês já estão vivendo juntos. Já estamos vivendo juntos. Estamos esperando para casar, e aí eu uso a minha aliança aqui no meu pé. E vai ser, vai sair, já tem data? Não. A gente ainda está esperando as coisas acontecerem. Mas pretendemos nos casar, sim. Olha que legal. Esse também aí deve ter sido um momento, na sua cabeça, em algum momento, você deve ter pensado nisso, né? Como é que seria quando iniciasse a sua vida afetiva? Eu sempre pensei, Fátima, falei, gente do céu, será que eu vou achar um namorado? A gente sempre brinca, né? É. E graças a Deus, eu nunca passei por esse tipo de preconceito em relação a relacionamento. Foi muito bacana isso também. E aí eu conheci o Luiz e já tem cinco anos que nós estamos juntos. E foi muito natural. Ele me trata, assim, de uma forma muito natural, muito humana, muito amorosa. Trata a minha deficiência como uma característica física. Cabelo grande, cabelo curto, cabelo preto, loiro, deficiência. E assim, é muito natural. E é muito bacana ver como avança quando os pais conseguem dar esse empurrão. Com certeza, com certeza. Mas o que fazer com o coração, não sei dizer. Eu não saberia dizer. Você foi uma mãe superprotetora? Você acaba tendo que abrir mão, né? Eu gostaria de ser mais protetora. Eu gostaria de ter sido mais protetora. Porque você não pode criar para você, né? Você tem que criar, como dizem, para o mundo, né? Então não adianta. Era aquela história. Você vai para a festa, você fica esperando, seja a hora que for, para poder ir lá buscar. Tem que ser assim. Você tem que dar a liberdade, dar a confiança e dar a responsabilidade. Dar asas e raízes. Exatamente. E sua família deve ter dado muito para você. Porque você começou a trabalhar muito cedo, pôde realizar seu sonho desde muito cedo. Quer dizer, você deve ter tido esse incentivo familiar. Eu, na verdade, fui uma criança velha, né? Seria isso. Era uma criança cheia de responsabilidade. Ela sempre foi uma criança velha, criança adulta, muito cheia de responsabilidade. Então, eu digo que a profissão me escolheu, né? Eu, quando vi, eu já tinha uma profissão. Na hora de escolher, vai fazer o quê? Eu já tenho uma profissão. Eu já compro a minha roupa com o meu dinheiro. Eu já, entendeu? Já, né? Isso com quantos anos? Ah, isso... Quando eu estava pensando, já ia fazer vestibular e todas essas coisas, né? Com 16 anos, aí eu falei, ih, eu já tenho profissão. É. Eu já estava há alguns anos na profissão. É, e por isso que eu digo que eu acho que a sua família, de alguma maneira, também acabou permitindo isso. É, a minha mãe fazia isso, né? Todas nós começamos... Antigamente não era exploração, né? A criança trabalhar cedo, né? Era responsabilidade, você aprendia. Eu começar cedo, trabalhar, não me deu nenhum tipo de trauma. Muito pelo contrário, me deu responsabilidade. Então, era prazeroso pra mim. Era uma outra brincadeira, um outro tipo de brincadeira. Você encarava com... É. Catherine também trabalha, né, Catherine? Trabalho, desde nova. Agora, vou falar uma coisa pra você. É emocionante ver você. Ah, que coisa boa. É emocionante. É emocionante. Sinceramente, a gente se sente meio pequenininho, porque às vezes você se pega com tantas coisinhas e tantas bobagens, com miudezas, né? De fragilidades. E quando você olha uma pessoa como ela, com esta gana, né? Abre a sua mente. Seu olhar, né? Caramba, você diz, nossa, que porcaria que eu sou, né? Tô valendo nada, né? É, tô valendo nada. Você é uma mãe super protetora? Consegue soltar os meninos? As crianças? Ah, hoje eles estão com 22, né? Não tem muito que eu possa fazer nesse momento. Mas ela ainda chama de crianças. Eu chamo de crianças. Ela ainda chama de crianças. É. E eu acho que eu fui. Mais criança, mas ela tá com 44 anos. Não dá mais, né? Mas eu ainda... Mas eu acho que eu fui bem protetora, assim, bem de segurar. Mas claro... O que que te fez mudar? Não, não é mudar. Eu acho que é cada fase você vai acompanhando. Eu também permitia que eles fizessem coisas que eu não fiz, porque eu também sou de uma mãe muito protetora. Então, eu já consegui fazer por eles, deixar que eles experimentassem coisas que eu, na minha época, não fazia. Mas mesmo assim, eu ainda me via como uma mãe que protegia. Mas aí eles vão crescendo, você vai ver... Vai percebendo também. Elisângela falou algo interessante. A gente cria pro mundo. E o mundo tá aí cheio de crueldade mesmo e vai te empurrar com tudo. Então, se você der um espaço pra criar mesmo, pra eles descobrirem, né, como serão as coisas, pode enfrentar qualquer problema. Os tombos vão acontecer, né? Não adianta. Os tombos vão acontecer. Como sim? Vão, vão acontecer. Exatamente. Familiar? Pronto pra isso. Você certamente conhece um rapaz que a gente trouxe aqui, que é um exemplo assim como o da Catherine, que é o australiano Nick Fuisette. Sim. E ele não tem os dois braços nem as duas pernas. Maravilhoso. Ele viaja o mundo levando uma mensagem de esperança, falando da importância de lutar contra o bullying. Ele vai às escolas. Às escolas tem muitos casos de depressão, tentativa de suicídio. Ele vai lá, conversa. Quando ele esteve aqui, uma das coisas que ele mais enfatizou foi que as pessoas nunca devem desistir. Exatamente como você tá falando, né? Então, tem que permanecer. Ele é casado, tem dois filhos, uma família, um trabalho. Então, uma gama de possibilidades. Um astral maravilhoso. A gente aqui também recebeu o Marcos, que há 17 anos, olha só. Ele toca na bateria da X9 Paulistana, no canal de São Paulo. É demais também. A mesma má formação do Nick. Palestrante. E ele fez a caixa, que é chata essa puxada aí, né? Muito legal, né? Muito legal, né? Legal, né? Eu fico sempre pensando nisso. Quantas pessoas viram ele? Quantas pessoas estão vendo você, né? E quantas pessoas vão ser tocadas por essas histórias, né? Por isso que eu acho que a pessoa vai e escreve pra gente, diz assim, ah, você tem que conhecer. Porque realmente tem um poder transformador que você deve sentir no seu dia a dia. Sinto. Eu acho que cada um vem ao mundo com a missão também, né? Alguns de ensinar algo, outros pra aprender. E eu acho que se eu puder passar alguma coisa pra alguém, se eu puder motivar uma pessoa que tá depressiva, por exemplo, eu acho que eu já fiz a minha parte ali naquele pedacinho do mundo. Acho que isso já é importante, né? Com certeza. Tanto é que, assim, a ideia de tocar alguém, já tem muita gente mandando mensagem pelas redes sociais, falando, a gente separou algumas aqui, olha, o Diogo Lamarck. A Catherine Guerreira, que levanta a sacó de apoieira e dá volta por cima, que inspiração. Então, levanta a poeira. Que lindo, né? A Silvana Francis. Que incrível e inspirador esse exemplo da Catherine. Não sei passar delineador nem com as duas mãos. Você tem tutorial, não tem? É um desafio o delineador mesmo. Não é? E você tem um tutorialzinho. Tenho, sim. Então vai olhar que ela vai te ensinar. Checa lá no canal. Checa lá. O Eric Machado. A história da Catherine é inspiradora pra muitas pessoas. Acho que o que ela faz vai mudar a vida de muitas pessoas. Você é uma guerreira. Obrigada, Eric. Imagino que alegria pra você, pra sua família, pro Luiz, pra todo mundo de ver você assim hoje. Produtiva, feliz, sorridente, crescendo, transformando, né? É verdade, Fátima. Eu fico muito feliz, viu? Muito feliz. É muito gratificante saber que a gente pode fazer esse tipo de coisa mesmo. De motivacional mesmo. Eu tento falar isso nas minhas palestras. Gente, não vamos desistir. Acho que a gente tem que se amar. Em primeiro lugar, ame-se com todos os defeitos, com todas as qualidades que você tem. Eu acho que isso aí é o principal. E depois, segue em frente. Segue em frente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.